Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, me chamo Johnny Vasconcelos e sou advogado trabalhista. Aqui em nosso canal falamos principalmente dos direitos do trabalhador e os direitos previdenciários. Hoje vou falar com vocês a respeito da licença paternidade. Então se você quer saber sobre esse tema, acompanha esse vídeo comigo até o final. Oi pessoal, tudo bom? Bem, vamos começar logo definindo o que é licença paternidade. Essa licença é de obrigatoriedade para as pessoas que são contratadas no regime de CLT e ela é válida em todo o território nacional e pode ter uma duração de até 5 dias úteis. remunerados, certo? Então essa licença proporcionará ao trabalhador uma folga de 5 dias onde nesse período não poderá ser descontado nenhum centavo de seu salário. Ok? Aí o que é preciso fazer para ter direito à licença paternidade? Ora, você precisa apresentar a certidão de nascimento no setor de recursos humanos da empresa ou diretamente para o gestor da sua empresa, de onde você trabalha. Aí pode surgir uma pergunta. E doutor, eu já tinha minhas férias programadas. A empresa, ela dá as férias naquele tempo certo, é tudo programadinho. E o meu filho nasceu na véspera ou nasceu durante as férias. O que acontece? Eu vou ter direito ainda a esse benefício? Olha, a resposta é o seguinte, vai depender da situação. Se, por exemplo, seu filho nascer bem na véspera do início das férias, o que acontece? Você irá gozar a licença paternidade e em seguida já entrará de férias normalmente contando seus 30 dias de férias anual. Já se ocorrer o contrário, o nascimento se der próximo ao final das férias, se interrompe o período de descanso, lhe é concedido a licença paternidade e após a interrupção você irá voltar a trabalhar normalmente. Agora, existe uma situação. Se o nascimento se der em meio ao seu período de férias, você infelizmente irá perder esse benefício, tendo em vista de que você já está mesmo afastado do trabalho. Tá bom? Gente, essas regras, elas tanto servem para os pais com sanguíneos como para os pais adotivos. Tranquilo? Gente, existe uma coisa muito importante e uma iniciativa muito legal por parte das empresas que vale a pena a gente comentar. Algumas empresas entenderam que esse período de cinco dias é um tempo muito, muito curto para uma convivência tão importante que são os primeiros dias de convivência com o recém-nascido. Tanto a mãe precisa do pai naquele momento delicado, como é importante esse convívio familiar nesse início de tempo. E essas empresas adotaram o sistema do programa Empresa Cidadã. O que acontece nesse caso? A empresa que é cadastrada no programa de Empresa Cidadã, elas concedem um prazo de licença-paternidade estendido por mais 15 dias. Ou seja, a pessoa que trabalha em alguma empresa cidadã, ele vai desfrutar de 20 dias de licença-paternidade, remuneradas e sem possibilidade de desconto do salário nesse período. Pessoal, se ficou alguma dúvida a respeito desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se tem mais algum tema ou algum assunto que você acha importante, que tem dúvidas e quer, que a gente comente e fale aqui para vocês, deixa aqui no comentário, a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Deixa seu like, deixa seu joinha. Se você curtiu esse vídeo, deixa sua curtida. Isso nos incentiva a estar sempre gravando novos conteúdos para vocês. Aqui embaixo irá aparecer as nossas redes sociais, nos siga lá também. E muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Até a próxima e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau.